Salve, salve, viajantes! Tudo bem, meus amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos começando mais um vídeo para o nosso canal, um guassuano viajante. Hoje, segunda-feira, segunda-feira, pós-feriado, dia 12 de junho de 2023. Agora são 8 horas e mais 48 minutos. E nós estamos onde? Em São Paulo. Começando a semana aqui na capital paulista. E você vem de carona comigo. Temperatura 19 graus. Por incrível que pareça, deu uma esquentada. A previsão que está chegando chuva por aí. E é normal, né? O tempo deu uma esquentada para depois chover e esfriar de novo. Quero deixar aqui meu abraço para você que é inscrito no canal, para você que me acompanha. Meu, muito obrigado! Pedir para você não esquecer de deixar aí o seu like, o seu joinha. Isso é muito importante para nós e faz toda a diferença aqui no canal. E você que chegou agora, que está vendo o vídeo do guassuano pela primeira vez, quero te convidar a se inscrever, ativar o sininho de notificações para que você receba alertas aí de novos vídeos que serão postados no canal. Para se inscrever, não paga nada. É totalmente gratuito e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Então, nos ajude, se inscreva lá. Venha fazer parte aqui da família um guassuano viajante. Pessoal, como eu disse, nós estamos aqui hoje na capital paulista. Eu precisei vir para cá bem cedo. Hoje saí lá de Mojiguassu, seis horas da manhã. Acordei hoje, era quatro e meia. Tinha compromisso logo cedo aqui em São Paulo. Estou aqui no bairro do Bela Vista, bem próximo aqui da Avenida Paulista. E trouxe vocês comigo, né? Vamos lá, vamos dar uma voltinha, vamos dar uma passeada por aqui. Eu aqui e vocês aí do outro ladinho da tela. Quero deixar aqui meu agradecimento a vocês por tanto carinho que vocês têm comigo, com o canal, pelos comentários, pelas palavras de ânimos, de incentivos, para eu não parar com o canal, continuar. O canal existe é porque vocês estão aí. Obrigado de verdade, pessoal, pelo carinho de todos vocês, tá bom? O canal aqui é muito simples, como eu sempre falo. É um canal sem pretensão nenhuma, a não ser mostrar um pouquinho da minha querida cidade de Mojiguassu e os lugares por onde eu ando, né? Hoje, o palco da vez é São Paulo. Tem feito bastante frio, pessoal. Eu, esse final de semana que foi feriado, eu fui dar uma passeada aí com meus filhos, com a minha neta. Fui até a cidade de Piracá, eu tenho parentes lá. Eu cheguei lá na quinta-feira bem cedo e estava frio já bastante. Aí, a noite fez muito frio e amanheceu a quinta-feira com oito graus lá. Aliás, a sexta-feira com oito graus. Mas foi bom, revir minha família, meus primos, meu tio, minha tia, os amigos. E agora, vamos lá, né? Trabalhar. A obrigação dos chamas. Aqui, pessoal, vamos sair na Avenida Paulista aqui, ó. Dá uma voltinha aqui na Paulista, porque é uma avenida muito bonita, né? Já tem vídeos no canal, acho que uns dois vídeos que eu gravei aqui na Paulista, mas não custa nada, né? Vamos dar uma outra passadinha por aqui. Essa é uma das avenidas mais bonitas do Brasil, e mais movimentada e mais rica, né? Aqui acontecem muitas negociações. Aqui é o centro financeiro do Brasil. Eu acredito que quase 100% das empresas, das grandes empresas, né? Aqui no Brasil tem seu escritório aqui na Avenida Paulista. Pô, o Paulistano indo para o trabalho, né? Peguei muito trânsito, pessoal. Nossa, saiu de Manjeguaçu, a rodovia SP340, a governadora Adhemar Pereira de Barros, que vai até Campinas, já estava bastante movimentada. Aí peguei o Anel Viário Magalhães Teixeira, lá em Campinas, para me acessar a rodovia dos Bandeirantes. Também estava super movimentado. E a rodovia dos Bandeirantes, então, nem se conta, né? Muito, muito, muito trânsito. Chegando em São Paulo, uns 5 quilômetros antes de chegar na Marginal, tudo parado. Mas, graças a Deus, consegui chegar no horário combinado aqui em São Paulo, né? Hoje eu vim trazer o meu chefe. Ele veio fazer um exame aqui no Hospital Sírio-Libanês. Estava marcado para ele chegar às 9 horas. E, graças a Deus, conseguimos chegar. Às 15 para as 9, nós já estávamos ali de frente à portaria do hospital. Agora ele vai passar o dia ali fazendo exames. E eu vou fazer mais uns corre por aqui. Vou atender mais alguns compromissos aí da empresa. E aqui estamos nós, na Avenida Paulista. Saímos aqui bem ao lado do MASP. Aqui, ó. Do lado esquerdo, esse prédio, sabe? Cheio de vidro aí, preto e vermelho, é o MASP, que é o Museu de Artes de São Paulo. Essa avenida é muito bonita, né? É linda essa avenida. Ela deve ter, sei lá, uns 3, 4 quilômetros de extensão. Ela é reta, ela é plana. Bonita para valer, né? Vamos lá, galera. Vamos em frente. Aqui é o prédio da Fiesp. Aí, do nosso lado direito, ó. Da sua tela, esse prédio meio torto aí, é a Fiesp. Olha que linda essa avenida, gente. Como eu estava falando agora há pouco, segundo a previsão, vai chover amanhã. E a temperatura vai cair muito. Está tendo alertas aí na televisão, na internet, nos meios de comunicações, né? E vai... Vai entrar uma frente fria aí, bem severa, bem forte. Isso que está vindo da Argentina. Temos que estar preparado, né? Eu gosto de frio, pessoal. Eu prefiro mais o frio do que o calor, mas frio demais também não é muito bom, não, né? Lá em Piracá é onde eu estava. Minha prima, minha prima Patrícia, ela mora numa chácara lá. Bem ao lado da casa dela tem um lago. Onde eles criam peixe lá, criam carpas, tem tilápia. E a casa dela é bem ao lado do lábio. Então já estava frio. Juntou mais ainda aquela friagem que veio da... Do açude lá, nosso Deus, estava gelado. Mas foi bom, pessoal. Ela é muito receptiva, recebe a gente super bem. Muito bom. E essa aqui é paulista, a vendeira paulista. Tem uma névoa no ar, né? Lá no fundo, nas imagens, dá para perceber. Tem uma leve névoa. Eu vim até sem blusa. Minha blusa está lá no porta-malas, porque... Saí lá de Mongeguassu, 6 horas da manhã. O termômetro estava marcando 14 graus. Aí estava tranquilo. Falei, não vou de blusa, porque no meio do caminho vai esquentar. E aí vai ficar difícil, né? Eu dirigindo para vir tirar a blusa. Então já saí de lá sem blusa, né? Vou dar de faixa aqui, pessoal. Que é logo ali à frente nós vamos sair para a direita. Eu estou indo lá no bairro do Cambuci. Ali na próxima da Baixada do Glicério. Coisa linda essa avenida, gente. Bonita demais. Vou mudar de faixa aqui, mais uma vez. Tem umas construções aqui, bem antigas, mas assim, restauradas, né? Bonita demais. Muito bonito. Agora nós vamos sair aqui à nossa direita. Aqui é o final da Avenida Paulista. Daqui para frente já vai ser outro nome. Já vai sentido paraíso. Aqui tem que se tomar muito cuidado com o trânsito, porque o trânsito aqui é bem intenso, né? Aí tem os motoboys, tem pedestres. Tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo para os meus amigos, eles me perguntam como é dirigir aqui em São Paulo. Gente, aqui é o seguinte, você tem que ficar atento aqui aos retrovisores, sinalizar quando você for virar, olhar, mudar de faixa sem sinalizar, sem olhar. Porque se você não sinalizar, você pode se envolver num acidente aí. O pessoal aqui de São Paulo, eles respeitam, né? Você sinaliza, eles esperam você mudar de faixa. Se o vídeo não ficar muito longo, eu vou levar vocês até o Alcão do C comigo. Agora se o trânsito estiver bastante complicado e começar a ficar longo aí, eu encerro o vídeo, porque senão fica muito longo. O vídeo aí ninguém assiste, né? Pessoal, não me deixa sozinho, não me abandona, não. Fica ligadinho aí. Vamos cruzar aqui, nessa avenida. Então esse troquinho é complicado. Mas com calma a gente consegue chegar até o destino sem nenhum problema. Não pode ficar apavorado aqui no trânsito. Tem que ir com calma. Aqui é o seguinte, se você tiver horário marcado do seu compromisso, tiver com pressa, tem que sair mais cedo. Se deixar pra sair de cima da hora, você vai ficar numa situação complicada aqui. Nós vamos pegar essa alça de acesso aqui, pessoal. Vamos pegar... Essa aqui é a Rua Vergueiro, que passa aqui à nossa frente. Nós vamos pegar aqui a Avenida 23 de Maio. Logo aí, um pouco mais abaixo, vamos pegar um pedacinho da Radial Leste pra sairmos ali no bairro, no Cambocê. Essa semana ainda eu vou fazer um vídeo, pessoal, lá em Mojiguassu. E vou mandar os abraços, tá bom? Tem bastante gente me pedindo abraços. E essa semana eu vou fazer um vídeo lá em Mojiguassu. Já tá anotado na minha agenda os nomes. Mas se você quiser um abraço aqui do Guaçuano, deixa lá nos comentários seu nome completo e a cidade de onde você me acompanha. Com o maior prazer eu vou falar o seu nome lá, tá bom? Eu tenho rinite alérgica. E com esse tempo seco, né, que tá... Agora é época. Meu nariz vive tampado. Fica meia fônico. Agora tá bastante seco, né? Parando, o relógio tá marcando 19 graus, ó. Aqui no carro também tá marcando 19. Aí abriu o semáforo, vamos em frente. Se você puder compartilhar aí os nossos vídeos, indicar aí pros seus amigos, faça isso, nos ajude. O canal chegou até aqui, é com a ajuda de vocês. Olha aí, pessoal, aqui é a Avenida 23 de Maio. Essa avenida também é bem bonita, eu acho, né? É bastante arborizada e é muito movimentada também. Tá sendo reformada e tá sem sinalização no solo. Aí não dá pra saber onde é faixa, onde não é faixa. Tá aqui pra faixa da esquerda, que eu vou sair na próxima saída lá embaixo. Ficar aqui por perto. Olha o trânsito, pessoal. Bastante carregado, né? Aqui eu estou no sentido sul pro norte. Essa avenida aqui é a Avenida 23 de Maio, mas ela é conhecida como Corredor Norte-Sul. E agora nós estamos indo do sul pro norte. Sentido, né? Do sul pro norte. O pessoal que tá vindo lá da Zona Sul de São Paulo, Santo Amaro... É... É o pessoal que vem lá dessa região aí, lá do aeroporto de Congonhas... Tá vindo pra Zona Norte, vem por essa avenida aqui. É o mar de carro, né, gente? Olha pra vocês verem. Imagino morar nesse lugar aqui, pegar esse trânsito todo santo dia. Não deve ser fácil. Aqui em São Paulo, eu já fiz esse tipo de comentário. É... Eu acredito que deva ser muito bom pra se viver aqui. Pra quem tem uma condição financeira boa. Aí você vai morar num lugar bom. Agora, quem tem uma condição financeira um pouco menor, aí vai morar longe, né? Vai morar num lugar longe, aí depende de transporte pra gente trabalhar e deve ser bem sofrido. Eu conheço uma pessoa aqui, que mora lá em Itapcirica da Serra e vem trabalhar aqui na região da Paulista. Ela me disse, e é uma moça, ela me disse que ela tem que tomar três condução pra chegar até o trabalho. Ela me disse, olha, eu saio da minha casa por volta de cinco e meia da manhã pra me chegar oito horas no trabalho. São duas horas e meia de trânsito, de condução, né? Ela falou que pega dois ônibus e um metrô. Então, aí é sofrido, né, gente? Aí não deve ser muito interessante, não é muito bom. Agora, quem mora num lugar bom, mora próximo do trabalho, deve ser bom de viver aqui. Agora nós vamos sair aqui à nossa direita. Pegar essa alça de acesso e um pedacinho da Rádio Aulés, que também é outra avenida super movimentada. Ela vem do lado da Zona Leste, né? Ela vem do lado extremo da Zona Leste. Lá de São Miguel Paulista, de Guaianazes, de Itaquera. E o trânsito é sempre complicado. Agora eu vou pegar aqui contra fluxo, então é mais tranquilo. Mas, ó, quem tá vindo da Zona Leste aqui pro centro, olha o trânsito. Tá tudo parado e tem uma faixa reversível ainda. Estamos bem próximo aqui do bairro da Liberdade, né? Os nossos irmãos japoneses. Tá vendo aqui, pessoal? Tem uma faixa reversível. Essa avenida aqui é só pra descer. Mas aí a CET abre uma faixa reversível pra eles subirem, pra ajudar a desafogar do outro lado. Porque olha a situação que tá. Tá tudo parado. Pessoal, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Já tô chegando aqui no Cambuci, no meu destino. Fica mais esse vídeo pra conta. Obrigado por você que me acompanhou até aqui. Desejo a vocês aí uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. Que Deus abençoe a todos com muita saúde, com paz, com prosperidade. Não esqueçam aí de deixar o seu like, o seu joinha. Isso me ajuda bastante, pessoal. É a única coisa que eu peço pra vocês. O seu joinha. Tá bom? Fica aqui o nosso encontro marcado para o próximo vídeo. Fica meu abraço, meu muito obrigado. Vamos encerrar. Virando aqui a nossa... Essa rua aqui à esquerda, que é a rua onde eu vou. Tá bom? Então, pessoal, obrigado a todos pelo carinho, pela atenção. Continue ligadinho aí. Vem muita coisa por aí. Se você quiser o abraço aí do Guaçuã, não esqueça. Deixa lá o seu nome e a cidade de onde você me acompanha. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Fui! Fui!